Pessoal, vamos falar sobre a decisão dos líderes de partidos no Congresso de vetar a ideia de voto impresso na eleição do ano que vem. Essa notícia foi sugerida pelo Bill e pelo Anderson Vendedor Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu um comunicado ontem que presidentes de 11 partidos, de vários partidos grandes, inclusive o PSL, fecharam questão contrários ao voto impresso. Vocês sabem, está rolando essa discussão sobre a obrigação, uma PEC que está rolando no Congresso, sobre a obrigatoriedade de imprimir o voto na urna, aquele negócio todo, para auditoria. Vocês sabem a minha posição sobre isso, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, é uma coisa importante, mas não acho que seja uma coisa tão crucial quanto muita gente está colocando aí. Não é desse lado que costuma haver fraude em eleição. Fraude em eleição tipicamente acontece antes, não acontece na contagem. Então, fiz até um vídeo lá no Visão Libertário explicando isso, foi criticado pra caramba, o pessoal super entendido em eleição aí, criticando o meu vídeo. Enfim, o fato é que saiu a notícia agora de que 11 presidentes, presidentes de 11 partidos, fecharam questão contra o voto impresso. Isso quer dizer que o voto impresso já acabou? Não, não quer dizer, porque no Congresso não é obrigatório os deputados votarem de acordo com a orientação do partido. Os partidos podem orientar eles a votar? Não, mas mesmo assim o deputado pode votar sim. Então, não é que tenha acabado essa questão, mas tem que levar em conta também que isso pode haver um acordo de partidos pra nem colocar isso em votação. Então, realmente é uma coisa complicada. Eu já falei pra vocês também que tem outro aspecto nisso aí. Embora a auditoria no voto, pelo voto impresso, seja a recomendação real no resto do mundo todo, e eu concordo com ela, principalmente naquele aspecto que fala a alta corte alemã, que falou que o sistema de eleição tem que ser não apenas seguro, mas verificável pelo usuário médio, pelo eleitor médio. Ou seja, você não pode exigir que o eleitor médio, que não entende nada de informática, confie num sistema informático. O papel é algo que qualquer um entende, a ideia, o papel cai ali na urna, tem que contar os papeizinhos, não tem erro. Então, eu concordo com essa premissa, mas eu acho que isso não é o foco, isso não é a coisa mais importante. Enfim, tem vários outros problemas na eleição. Bom, lógico, em última análise, eleição é uma fraude em si, como eu já falei, não tem jeito. A mera ideia de que você pode votar numa pessoa e outra pessoa acabar mandando em você é totalmente ilógica, não faz sentido nenhum. Isso tudo é uma fraude. Democracia é uma grande fraude. Mas, dentro da democracia, você ter esse negócio de eleição, a questão do voto, da apuração, é o menor dos problemas. Onde menos tem fraude em eleição é na apuração, na totalização. Sabe por quê? Porque é onde as pessoas mais prestam atenção. Todo mundo instintivamente acha que na contagem de voto vai fazer diferença. Não é. Todas as fraudes que acontecem, acontecem antes da eleição. É gente cadastrando eleitor indevido, é mudança de formato de cadastro, formato de voto. Esse tipo de coisa que causa fraude, que causa mudança de resultado. Na totalização, tem tanta gente olhando que é muito difícil ter problema. Enfim, mas, de qualquer forma, e tem um outro aspecto nisso daí, que eu também já tinha falado que ano que vem não vai ter voto impresso, de qualquer forma, não importa o que o Congresso vote, pelo motivo simples, que não dá tempo. Não tem prazo para implementar esse tipo de coisa. Só compra dessas urnas e coisa e tal. Você sabe se essas coisas não tem para vender na loja. Ah, mas pode fazer uma licitação. É, pode fazer. Sabe quanto tempo leva uma licitação grande desse tipo para substituir as urnas todas por modelos com impressora e coisa e tal? Pois é, meu amigo, isso aí não tem como. Ficaria muito caro, mas mais do que isso. Você começa a esbarrar a incapacidade da indústria de produzir as coisas. Realmente é inviável para o ano que vem. Lembra que essas urnas todas têm que estar prontas muito antes do dia da eleição, porque elas têm que ser testadas, têm que ser avaliadas, têm que fazer os simulados com elas. Enfim, têm que ser distribuídas para os lugares. Então, no final das contas, é impossível isso chegar para o ano que vem. E, além disso, como eu falei para vocês, não é interesse do TSE e do STF que essas urnas com impressoras saiam, justamente pelas dificuldades operacionais que eu mencionei. Ou seja, essa dificuldade toda de fazer licitação e coisa e tal é uma coisa complicada. Fica pouco tempo. Ainda tem um aspecto muito importante também da falta de confiabilidade de impressora. Isso dá defeito na hora de imprimir, gera problemas. Enfim, é um tipo de equipamento que dá muita dor de cabeça quando você tem uma quantidade grande deles espalhados por aí. Isso é melhor recentemente, você tem hoje em dia impressoras boas, mas o fato é que ainda dá muita dor de cabeça nisso daí. É uma complicação enorme, uma dor de cabeça operacional enorme para o pessoal que operacionaliza essas eleições lá no TSE. E, como eu disse, faz muito pouca diferença no final. Enfim, a questão é, por que os presidentes de 11 partidos fecharam posição contra o voto impresso? A minha opinião, eu vou falar qual que é, é porque teve um acordão em Brasília. Eu falei sobre isso num vídeo lá no meu outro canal, no Diários da Quarentena, do dia... Agora eu esqueci o dia que eu falei isso. Peraí. Dia 9 de junho. No dia 9 de junho, eu fiz um vídeo... Vou deixar até o link aí embaixo, no ponto exato que eu falo sobre isso, porque os vídeos lá no Diários da Quarentena são vídeos longos, eu fico batendo papo de bicicleta, conversando sobre assuntos aleatórios. E aí eu falei sobre esse encontro que teve em Brasília e falei que muito provavelmente foi isso que foi negociado lá. Eu não sei o que foi negociado em troca disso, mas que teve algum negócio ali, teve algum acordo entre o pessoal ali, houve certamente. E foi nesse ponto que o voto impresso foi para o saco. Repara que mesmo partidos que apoiam o Bolsonaro estão meio que contra esse voto impresso, incluindo os da base do presidente Jair Bolsonaro, no Congresso decidiram derrubar essa proposta. E embora o Bolsonaro não vai virar agora e dizer que ah, não, não quero mais voto impresso, mas você pode saber que por baixo, por trás dos panos, ele não está mais fazendo aquela força toda que ele estava fazendo originalmente. Até porque não tem... Ele sabe que é impossível esse troço sair para o ano que vem. Ou seja, pode ser que saia, mas ele vai afetar só as eleições de 2026. E 2026, para o Bolsonaro em si, já não faz tanta diferença, pelo menos para ele pessoalmente. É lógico que imagina se ele deve tentar eleger o sucessor dele, mas até lá tem muita coisa aí, muita água para rolar nisso daí, né? Então, me parece claro que o que houve foi isso. Foi um acordo e fica claro também por que que em determinado momento o STF fez algumas votações favoráveis ao governo, por exemplo, aceitou a Copa América, reabriu o processo de investigação contra o Renan Calheiros, algumas coisas assim. Esse tipo de coisa, tipicamente, não é que tenha trocado uma coisa pela outra. O voto impresso por Copa América não faria sentido, né? A Copa América não é essa coisa toda, não tem esse valor todo. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de acordo, certamente envolve alguns passos que o pessoal chama de boa vontade, né? Mostrar boa vontade, fazer alguma coisinha pequena para demonstrar boa vontade e poder negociar o que quer que esteja o negociando lá atrás, né? Então, no final das contas, tudo indica que o voto impresso foi enterrado mesmo na política lá em Brasília. É lógico, as pessoas não vão mudar de opinião de uma hora para outra, ficaria feio perto do público, mas isso não é problema, isso é só uma questão de dar uma enroladazinha, não fazer a força toda que estava fazendo antes, e o assunto vai morrer, o Congresso não aprovou a PEC, não tem o que fazer, vai ficar por isso mesmo, né? Então, eu acho que é uma coisa importante até, seria até importante não votar agora, porque, como eu disse, eu sou favorável, eu voto impresso, e vai ter essa pressão grande para se votarem agora, isso ser reprovado. Deixa para votar isso ano que vem, porque aí isso vai valer para as outras eleições, que aí teria pelo menos alguma possibilidade de chegar lá, né? Teria alguma capacidade de chegar lá, alguma viabilidade técnica e econômica de se fazer isso. e nessa outra eleição, aí sim, já começaria a ter o voto impresso, é algo melhor, né? É o que eu falo, faz muito pouca diferença, o problema de fraude em eleição, presta atenção no que eu estou falando para vocês, é antes da eleição. Depois da eleição, a totalização, muito pouca coisa que o pessoal faz, que o pessoal pode fazer sequer, né? Então é isso daí, gente, ou seja, a grande questão, a grande dúvida que eu fico nessa história é, o que foi combinado? Qual foi a outra contrapartida que está nisso daí, né? O que vem por aí que o STF vai fazer a favor do Congresso e do governo para contrabalançar esse troço aí da eleição, que certamente foi uma jogada aí, foi uma negociação que aconteceu, né? Vamos ver. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https2.2 barras, ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá.